Bora comigo aprender hoje uma carne na panela de pressão com cerveja preta, daquela que desmancha, gente. Dá para comer com pãozinho, purê, fica uma delícia. Vem comigo! Oi, oi pessoal! Hoje por aqui a receita é para o dia a dia, uma carne bem saborosa, bem temperadinha na panela de pressão. Vamos lá aprender essa gostosura? Mas ó, antes de ir para o vídeo, eu já quero fazer uma enquete com vocês. Essa carne, gente, é daquela que você tem que tomar até cuidado, sabe? Porque ela vai desmanchando, desmanchando. Eu amo comer carne assim no pão francês, com purê de batata, arroz. Qual é a combinação mais perfeita para carne assim? Comenta aqui embaixo para mim e vamos lá aprender. Os ingredientes são 1,3 kg de miolo de alcatra, 2 colheres de sopa de óleo, 5 dentes de alho picados, 2 cebolas picadas, 3 tomates sem sementes picados, 2 colheres de sopa de molho inglês, 1 latinha de cerveja preta, 1 vidrinho de champignon fatiado e sal, pimenta do reino e cheiro verde picado a gosto. Eu utilizei nessa receita aqui o miolo de alcatra, mas você pode substituir por outra carne, tá? Outras sugestões, pode ser coxão mole, acém, fraldinha, maminha, paleta, tá? São carnes deliciosas que também você pode fazer. Se também você gosta de uma carne bem gostosa, né? Algum corte que eu não falei, comenta aqui embaixo. É bom porque a gente ajuda, né? Os outros seguidores aí a terem uma ideia de quantas carnes gostosas a gente pode fazer, beleza? Então vamos lá ao preparo. Em uma panela de pressão, você vai acrescentar o óleo e pode deixar ir no fogo alto, tá gente? E vocês vão colocar a peça de carne que vocês quiserem. Como eu falei, eu utilizei o miolo de alcatra. Tempera muito bem com sal e pimenta do reino, tá? Dá uma boa temperadinha e aí você vai deixar dourar ali a parte de baixo. Quando dá aquela pegadinha, né? Você sentiu que tá bem seladinha a carne, aí sim você dá uma virada e tempera novamente com sal e pimenta do reino do outro lado. Gente, caprichem no sal e pimenta do reino, tá bom? Pra carne ficar bem saborosa. Depois, gente, vocês vão virando a carne quantas vezes forem necessárias até ela ficar totalmente selada. Toda vez que você virar, você pode colocar um pouquinho de sal e pimenta do reino. Dourou bem? Aí sim você vai acrescentar o alho. Eu gosto de ir colocando ali o alho no fundo, né gente? Porque como a panela tá tão quente, o alho já cai ali no fundo, já dá aquela perfumada maravilhosa. Acrescenta junto também a cebola, os tomates sem sementes, o molho inglês e a latinha de cerveja preta. Gente, fica tranquilo que depois eu tenho certeza que vai ter gente que vai falar, né? Natália, não vai ficar com aquele gosto de cerveja? Não, gente, fica um molho delicioso, saborosíssimo. Tampa a panela de pressão, tá? E leva no fogo alto, baixo, tá? Mantenha ali até ela pegar pressão mesmo, que é quando ela começar a fazer aquele barulhão. Começou a fazer o barulho? Aí você reduz o fogo e conta no relógio 40 minutos, gente. Vocês vão ter noção o cheiro que vai tá na casa, maravilhoso. Já vai tá louco pra comer essa gostosura, mas aguenta aí, tá? Passou esse tempo, você desliga o fogo e aí deixa a pressão sair naturalmente. Nada de ficar forçando ali a panela, né? Embaixo da torneira, tá gente? Não façam isso. Deixa a panela sair totalmente a pressão, depois você abre e verifica ali a sua carne, se ela já tá boa. A minha tá desmanchando. Aí o que que eu fiz? Eu retirei a carne lá de dentro, né? Porque agora a gente tem que dar uma engrossadinha no molho. Se eu deixasse a minha carne lá, ela ia desmanchar totalmente e não ia dar nem pra colocar depois na assadeira. Então eu retirei, provei o molho e aí você verifica se no molho tá precisando um pouquinho de sal, pimenta do reino, você já acerta ele. Eu temperei um pouquinho mais e deixei ele reduzir por mais ou menos uns 5, 10 minutinhos. E aí ele já vai tá encorpado como vocês estão vendo aí na tela. Agora já tá na hora de você acrescentar o champignon e também o cheiro verde. Dá uma boa misturadinha e como a minha carne já tava ali de cantinho, eu voltei ela pra dentro da panela só pra terminar, né? De pegar ali os sabores e ela também dá uma aquecida. E aí, gente, já tá pronta. Olha que simples. Aí é só você servir. E o que que eu gosto de fazer? Eu deixo ali ela na assadeira e vou puxando assim com um garfo, gente. E já vou colocando no prato ela desfiadinha porque não precisa nem cortar e cortar essa carne. Olha que gostosura ela ficou. Eu sei que você ficou com vontade, né? Então aproveita também e deixa aquele like aqui embaixo, comenta o que achou, depois quando você fizer você volta e comenta aqui pra dividir com todo mundo a sua experiência, beleza? E ó, gente, não esqueçam, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho pra não perder nada porque toda semana tem quatro vídeos novos gostosos e fáceis, assim como esse. E pra quem me conhece, é hora da maldade agora, gente, que é o que? É a hora que eu vou degustar e vai todo mundo ficar desejando essa gostosura. Gente, olha essa carne. Fica boa demais. Façam. Beijo, beijo e espero vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.